Olá meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que eu que estou fazendo no YouTube porque estou ensinando música, mas no curso eu simplifiquei bem mais porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, batidas, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então o que você faz? Você só pega mais informações no zap, entra no zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no zap, ok? E o outro material de músicas cifradas são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta, cada pasta 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp, essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas, muito importante, você agora só não aprende, não realiza o seu sonho se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então valeu gente, informações no zap. Tchau! Olá meus amigos e amigas, povo querido, povo amado, um abraço a todos vocês, muita alegria, muito sucesso. Olha só pessoal, quero hoje deixar para vocês aqui mais uma batida linda, uma batida interessante, uma batida de grande sucesso, muito utilizada mundialmente, na música mundial ela é muito utilizada e essa batida, a gente usa ela no Brasil também como uma batida de uma batida de sertanejo universitário romântica, tá? Batida romântica de sertanejo universitário, tá bom? É uma batida que a tendência dela é ser bastante usada a partir de agora, no sertanejo universitário, porque é uma batida muito bacana e ela está bastante incrementada, muito chique, eu acredito que os jovens vão gostar muito, mas é uma batida lenta, uma batida, como se diz, romântica, não é uma batida dançante, entendeu? E eu vou deixar ela para vocês aqui hoje, tá? Só que antes disso eu quero explicar para vocês, olha, quero dar algumas explicações aqui para você entender algo, preste bem atenção, você que tem vontade de aprender a tocar violão, a sua vontade, a verdadeira vontade, ela é manifestada, sabe em que? No esforço. Se você diz que tem vontade de tocar violão, você com certeza se esforça para aprender, se você tem o sonho de tocar violão, você esforça para realizar. Olha só, gente, eu tenho simplificado batidas, tá? Eu já, já teve batidas que eu deixei cinco formas de fazer ela. Então, veja bem, o que acontece é que tem pessoas que complicam, pessoas que se amarram, se embaraçam em telha de aranha, tá? Veja bem o que é isso. Quando eu deixo cinco formas de fazer a mesma batida, alguém diz, professora, vou deixar só um, porque assim confunde a gente. Ora, eu deixei as cinco para você escolher uma, não é obrigado você aprender as cinco, é para você escolher a que é mais fácil para você, é opção, tá? É como você vai numa feira e você vai encontrar milhares de frutas, você vai escolher a que você gosta, não é obrigado você trazer milhares delas, de todos os tipos, você vai escolher. Então, é da mesma forma o que eu deixo aqui para fazer batidas. Gente, isso é muito fácil entender. Se eu deixo dez formas, é para você escolher a sua, para você se adaptar melhor. Não estou dizendo para você fazer as dez, entende? Então, é isso. Uma outra coisa. Às vezes, eu estou ensinando para vocês uma batida e acorde de uma música, você vem me falar da letra. Professor, você falou, trocou as palavras. Eu estou ensinando a letra? Estou ensinando batidas e acordes. Então, esse tipo de gente é difícil aprender, porque ele me parece que não sabe, não entende o que ele precisa aprender. Eu não estou ensinando a música, mas você pode aprender no seu celular escutando ela. Eu estou ensinando batidas e acordes da música. Uma outra coisa que eu quero esclarecer para vocês. Não existe tom da música. O tom não é da música. O tom é da voz de quem gravou a música. Por exemplo, Jessé gravou Porto Solidão em Ré menor. Eu não alcanço o tom da voz dele. Por exemplo, Biafra. Você vai cantar no tom do Biafra? Não vai. Você tem que cantar com a sua voz, tá? Com o seu registro de voz, com a tua tessitura de voz. Se ele gravou em Ré menor e eu não alcanço, eu vou diminuir esse tom para Si menor, para Dó menor, para Lá menor, dependendo da distância e da diferença de voz dele para mim. O tom não é da música, ele é da voz, tá bom? Se o cara, por exemplo, José Augusto canta uma música e ele gosta muito de cantar Sol sustenido menor, Fá sustenido menor, essas coisas. Você vai e só pega se for sustenido? Não. Você vai pegar no seu, você pode pegar natural. Sustenido é só elevado uma casa acima, só isso. Eu tenho um Sol menor aqui. Tenho um Sol menor aqui, ó. Sustenido é só meio tom acima, pronto. Todos os acordes ficaram sustenidos. Não tem nenhum problema tocar no meu tom, tá bom? Então, só esclarecendo isso aqui para vocês, tá? E aí, eu vou deixar para vocês uma batida muito bacana, que eu sei que vocês vão gostar, é uma batida muito top, muito utilizada. E eu deixo muitas batidas porque eu sei que a dificuldade de muita gente não é nem os acordes, é as batidas, tá? Eu sei disso, que batida é coordenação, é chata demais para pegar, mas da forma que eu deixo, se você quiser, você pega. Eu quero, antes de deixar essa batida, eu vou mostrar ela para vocês e depois eu explico para vocês o que eu quero explicar aqui, tá bom? Tá vendo? Olha, ela tem uma bafada logo no início, ó. Tá vendo? Tchau, 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 tchau. Ela é muito fácil de fazer porque você vê que ela tem uma pausa, né? Ela tem uma pausazinha do abafado para as outras coisas, ó. Tá vendo a pausa? Viu aí, ó? Então, veja bem, vou explicar para vocês já como faz essa batida, tá bom? Outra coisa que eu quero pedir a vocês. Se você realmente quer aprender a tocar violão, você vai assistir os vídeos do canal. Pesquise o que você quer. Coloca o meu nome, Rick San Rodrigues, batidas, Roberto Carlos. Vai aparecer todas as batidas do Roberto. Rick San Rodrigues, batida, Amado Batista. Vai aparecer tudo do Amado Batista. E assim sucessivamente, assim sucessivamente. Preste bem atenção. Se você quer aprender as músicas cifradas, música que você gosta, cifradas, e as batidas dela, eu tenho as pastas de música cifrada com as batidas em vídeo e as músicas cifradas no papel para você imprimir, fazer um caderno. Isso você vai só baixar. Se você não tem computador, você baixa no Aller House, coloca no pendrive, faz seu caderno, coloca as batidas no celular. Agora, o curso que eu fiz em vídeo, ele é um curso para te ensinar a tocar. Não uma música cifrada, ou dez ou cem. Todas as músicas. Ele te ensina a tocar o que você quiser. Independente se tem cifra ou não, você vai ter o ouvido para colocar a cifra, achar os acordes. Ou seja, você começa uma música aqui no Sol, sem ter visto a cifra, e você vai saber que essa música pegou o Si menor, o Mi menor, o Lá menor, o Ré, o Dó e o Sol. Você vai descobrir isso ouvindo a música. Isso é com o curso que você vai conseguir. Em duas semanas você vai estar tocando. Por bem, eu já anunciei aí na frente, estou só dando a explicação. Então, o que acontece aqui? Olha só. Veja só. Quando eu bato aqui, eu tenho uma pausa. Depois dessa pausa, eu subo o indicador e desço o polegar. Então, quando eu desço o abafando, eu bato todos os dedos e abafo com essa carne da mão aqui, essa parte. Entende? Olha. Abafei. Deixa eu zoar um pouquinho. Está vendo? Abafei. Está vendo? Quando eu abafo, aí eu subo o indicador e desço o polegar. Vai ficar assim. Está vendo? Depois que eu faço essa parte, eu subo de novo. Veja bem. Vou fazer de novo para você observando que eu vou explicar a primeira parte e a segunda. A primeira parte eu já estou explicando, que é abafou, deu pausa. Então, subiu e desceu o polegar. É verdade? Então, olha. Agora a segunda parte. Está vendo? Já subiu, né? Para a segunda parte. Está vendo? Olha. Quando eu subo, desço, subo e desço o dois polegar. Vou explicar direitinho. Vou fazer mais uma vez para você perceber. Está vendo? Quando eu subo na segunda parte, eu desço abafando de novo. Aí faço. Ou então, dois polegar. Da maneira mais fácil, você vai pegar. Veja bem. Está vendo? Percebeu? A segunda parte, eu subo, abafo. Está vendo? E subo e desço, subo e desço. Primeira parte. Abafo. Subo, desço o polegar. Está vendo? A segunda parte, eu subo. Desço abafando de novo. Subo e desço. Subo e desço. Vamos lá. Primeira parte. Abafou com pausa. Sobe e desço o polegar. Segunda parte. Sobe o indicador. Desce abafando. Sobe o indicador. Desço o polegar. Sobe o indicador. Desço o polegar. Olhe bem as setas. Abafando. A primeira é abafando. Vai ter os pontinhos vermelhos na setinha. Para você saber que é abafando. Olha. Abafou. Subiu o indicador. Desceu o polegar. Agora. Sobe o indicador. Desce abafando. Sobe o indicador. Desce o polegar. Sobe o indicador. Desce o polegar. Você vai fazer isso aqui. Desce o polegar. Amém. É a mesma batida, só acelerei para você ver como uma batida acelerada transforma em outra batida. Então veja bem, faça ela bem lenta, que ela é lenta. Eu só acelerei para você ver até onde ela vai, ok? Desceu abafando, subiu, desceu o polegar. Agora sobe, desce abafando, sobe, desce, sobe, desce. A setinha vai estar aí e com certeza você vai pegar com facilidade. Quero pedir uma coisa a vocês encarecidamente. Não é fácil colocar três vídeos por dia no YouTube como eu faço o tempo todo. Eu tenho quase 1.700 vídeos, tá bom? Então se você quer aprender, pesquisa lá. Não me peça no WhatsApp, porque no WhatsApp eu não ensino, no WhatsApp eu não mando vídeo. Porque eu acho demais eu fazer os vídeos, botar no YouTube. E você só tem que ir lá assistir. Ainda eu vou ter que olhar esse vídeo, baixar esse vídeo e ver para você no WhatsApp. Aí é demais, né? Então eu volto a dizer aquele ditadozinho meu. Se o seu amigo é de mel, não beba ele todo, né? Por favor. Então o que acontece? Você que pega o meu WhatsApp que eu deixo aí, se você quer conversar comigo, me mande um bom dia, me mande um áudio seu. Não me mande vídeos, não me mande figurinhas da internet aí com um bom dia desenhadinho todo bonitinho. Porque eu não posso abrir. Vou explicar para vocês. Eu trabalho com o celular, não é? Eu sou um só, mas vocês são 6 mil, 5 mil pessoas. Tem dias, se eu fosse baixar esses vídeos, meu celular travaria, porque eu recebo mais de mil todo dia. Muito mais, 2, 3 mil. Por quê? Porque todo mundo manda e eles acham que eu vou abrir, que eu vou ler e eu não tenho como. Então termina que você não consegue interagir comigo, porque eu não vou abrir. Eu simplesmente apago sem abrir. Você não quis falar comigo, você mandou alguém falar. Você mandou um áudio de alguém, você mandou um vídeo de alguém. Você não quer falar, você está mandando alguém falar. Eu quero que você fale. Se você tem algo para me dizer, fale um áudio, seu rico, bom dia e tal, alguma coisa assim. Ou então escreva. Agora pegar um vídeo da internet e mandar para mim, não é você que está falando. Você está mandando um vídeo de alguém. E eu não tenho. Esses vídeos eu não tenho como não vir repetido. Porque as pessoas enviam os mesmos, o tempo todo e outras. Não existe vídeo que chega que a gente não já viu. Então não tem como. Aí vai ficar sem interação. E tem gente que insiste tanto que eu tenho que bloquear a pessoa. Por que fazer o quê? Então eu não quero bloquear ninguém. Eu quero que vocês entendam isso. Eu sou um só. Mas vocês são 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil. Entende? Então fica difícil. Então é isso que eu queria pedir. É esse favor a vocês. E estou deixando para você essa batida maravilhosa, linda, de sucesso, mundialmente conhecida. E você vai fazer. Essa é uma forma dela que estou deixando para você. É uma forma. Simplificada. Ela pode ser feita de outras formas também. Que depois eu posso mostrar. Tá bom? Agora, veja bem. Eu não mostrei ela com palheta, né? Porque como ela tem uma abafada, com a palheta você não faz, né? Olha. Tá bom? Você pode fazer isso. Desceu abafando. Tá vendo? Quando você desce abafando, você sobe e desce a palheta. Tá bom? 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 Você desce abafando, sobe e desce. Tá? A primeira parte. Ó. Segunda parte é só. Subiu, desceu, aí sobe, desce, sobe e desce. Por que que eu digo subiu, desceu? Porque tem uma distância entre essas daqui, ó. Subiu, desceu, aí. Esse sobe e desce, ó. Esse sobe e desce, é ligadinho um pro outro. E esse subiu, desceu, é pausado, olha. Primeira parte. Ó. Tá vendo, ó. Tá vendo? O abafado tem uma pausa. Agora. Tá vendo? Ó. Agora. Sobe e desce agora. Subiu e desceu. Então fica. Tá vendo a pausa? Ó. Ó. Entendeu? Tá? Eu acredito que você vai fazer. Você vai achar bom fazer ela com palito. Não é ou não? Ok? E eu vou fazer mais vídeos de batidas. Tem milhares de batidas, de formas de batidas aí pra deixar pra vocês. Tá bom? Depois eu vou deixar de... Mais batidas no universitário. Eu vou procurar uma forma de simplificar também ela. Mas não tire o abafado, porque ela sem o abafado... Sem o abafado, eu não perdi a dinâmica. Então a batida no universitário não pode perder a dinâmica. Ela tem que ter esse abafado dela aqui. Daí logo logo eu vou deixar também procurar uma forma de simplificar ela pra vocês. Com a palheta é bem fácil de fazer, né? E vou deixar. Então, gente, eu espero que vocês gostem. Espero não ter falado algo aqui que magoou alguém. Se tiver... Perdão, desculpa. Eu tô falando pra melhorar pra nós, não é verdade? Porque... Pessoal, o canal no YouTube dá trabalho. Muito trabalho, tá? Muito trabalho. Então, quando a gente faz... Olha, eu faço com todo amor, porque eu amo a música, eu gosto de violão. Eu faço isso achando gostoso. Dá trabalho, mas eu faço. E eu fico feliz de ver muitas... Mas é muita gente aprendendo. Gente, eu fico feliz porque eu tenho o grupo do Zap E eu sei o quanto de pessoas que têm aprendido Pessoas que saíram da depressão por causa do violão E me mandam coisas maravilhosas, coisa linda, sabe? Mensagem linda, me agradecendo Porque tá curada de... Porque era o sonho tocar violão Se envolveu com violão e a depressão foi embora, graças a Deus E aqui pense no canal abençoado Eu quero que você saiba de uma coisa Pode ter certeza Meus 40 mil inscritos, mais ou menos, aproximado de 39 e pouco 40 mil, vou dizer assim Tenha certeza que eu peço a Deus As bênçãos deles sobre a vida de cada um de vocês Minha gratidão eterna a vocês Meu muito obrigado de coração Eu gostaria tanto que você pudesse ver o sentimento com que eu digo isso, tá bom? Porque é de verdade Sem demagogia, de verdade, de verdade, de verdade Eu agradeço a vocês demais Muito pela essa parceria E a Deus eu agradeço por encontrar vocês Que são maravilhosos, pessoas do bem, tá? Olha, de mil, de mil comentários Às vezes, não é todas as vezes, sai um com a palavrinha negativa Tá? Mas isso não tem nenhum problema Árvore que não recebe pedrada é porque não tem fruto Só recebe pedrada árvore que tem fruto Falei isso pro Dudu Pucena Que tem um canal maravilhoso aí De música, certamente De todo tipo de música, né? Falando sobre os cantores, sobre a música É um cara 100% bacana, Dudu Pucena Ele tava esses dias, fez um vídeo Triste por pessoas negativas Mas companheira, é isso aí, não se incomoda Você tem que fazer assim Se a maioria é do bem Faz-se um rolo com o opressor aí, ó Esmaga essa minoria chata Que não entende o teu trabalho Tá bom? Se não entendeu o meu trabalho Procura um outro que você entenda Beleza, não tem nenhum problema Tem uma outra pessoa que faz com muito amor Muito carinho também os vídeos dela É a Janete do Violão, minha amiga Uma pessoa de respeito Uma pessoa honesta Uma pessoa, gente fina demais Tem o meu amigo John Mackay Que faz umas músicas internacionais Linda no... Eu já fiz participação com ele Com a música do KLB, né? Tá difícil esquecer É gente boa demais John Mackay tá comigo desde o início do meu canal Desde o início mesmo, sabe? Gente fina demais Então, gente Pessoal, meu muito obrigado Um abraço Se você tiver assistido o vídeo todo Amém por isso Que bom Se você assistiu realmente Você gosta do conteúdo do Rick Sans Se você não assistiu Não tolerou Achou chato Fazer o quê? Desculpa, né? Eu não posso montar aqui um personagem Eu sou o que sou Então, meu muito obrigado Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus E pra vocês que estão aprendendo a tocar violão Eu deixo pra vocês o seguinte Toda grande caminhada Se começa com um único passo Então, dê seu passo Se você tem um sonho Invista nele Ok? Se você invertir nele Ele cresce Tá? Meu muito obrigado Um abraço a todos Fiquem com Deus Tchau